Hi everyone, aqui é o professor Marcelo do Inglês Sem Barreiras e hoje eu estou aqui para praticar um som muito importante da língua inglesa, que é o nosso TH. Então, para você se dar bem ao pronunciar o TH, fala assim comigo, SIDA SABE SAMBAR com a língua entre os dentes, como se você tivesse a língua presa. Repete comigo, SIDA SABE SAMBAR, SIDA SABE SAMBAR é esse é o som correto, é você posicionar a língua entre os dentes. SIDA SABE SAMBAR, outra, a casa da zebra azul, com a língua entre os dentes. A casa da zebra azul, a casa da zebra azul. Então, se você consegue falar assim com a língua presa, você também vai conseguir pronunciar o TH. Então, primeiro, eu vou ler bem devagar, vocês prestem atenção e leiam comigo. Depois eu vou pronunciar rápido, eu vou entrar na língua aqui e vocês vão falar junto comigo para praticar e dominar esse TH, entendeu? Então, vamos lá. The thirty three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Mais uma vez, presta atenção no movimento da minha boca. Estou colocando a língua entre os dentes. The thirty three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Mais uma vez, presta atenção no movimento da minha boca. The throne throughout Thursday. The throne throughout Thursday. É isso aí, pessoal. Obrigado e fiquem com esse TH de hoje. Bye, bye. See you later.